Hoje eu te ensino o Dragon Web 10, esse prato simples, rápido e que impressiona qualquer um com esses camarão compridos saindo pra fora do prato. Quer aprender como é que faz? Então vem comigo! Fala meus queridos! Chef Tavetes novamente aqui com vocês e hoje eu vou trazer um dos pratos mais pedidos aqui no restaurante. E ó, ele é jogo rápido de ser feito. Até porque um processo dos ingredientes eu já mostrei em outros vídeos aqui no canal. Hoje eu vou trazer já prontinho. Um deles, nosso camarão esticado já, fritinho, tá? Empanadinho. Minha cebolinha que eu gosto de usar na finalização, entortadinha, aquela que dá o choque. Já tem em outros vídeos também, tá? E agora então, o primeiro passo é cortar esse salmão. Eu tenho aqui comigo um pedaço da barriga e já vou sair cortando, ó. Aquela coisa, ó. Sete dedos, tá? Vou fazer uma aposta. Separa. Primeiro corte pra ajeitar. E agora eu vou fazer quatro filetes de dois dedos de altura. Ó. Um, dois, três, quatro. Feito isso, pegar um pouquinho então do cream cheese, fazer só um filetinho, ó. Tá? Simples. Agora eu vou vir com o camarão, com a parte maior pra dentro. Ó, bota aqui, pega a cintinha, ó, e vem enrolando. Sem mistério. Tá? Feito um. Feito dois. Feito três. E o quarto. Viu como é difícil? Nada difícil. Fácil, fácil. A receita de hoje, ó. Jogo rápido. E agora eu vou empratar nesse, né? O pratinho aqui, quadradinho. Com os camarões virados pras pontas. Ó. Olha que coisa louca isso aqui, meu. Cara, todo pra fora. Tão grande que é o bicho. Olha aí. Que loucura ficou isso aqui. Mas é isso aí mesmo. Ó. Sweet chili. Aquela pimentinha que eu falei, geleia tailandesa. Comprar pronto. Ó. Botar por cima do nosso salmão aqui. E vou vir então com a nossa cebolinha torta. E vou largar no meio. Então tá pronto aí nosso Dragon Web 10. Uma versão simples de um prato oriental. Se quiser impressionar aí alguém na tua casa. Fica aí a dica. Muito gostoso. Muito bom. E eu vou me despedindo então, meus queridos. Até a próxima quinta. Tamo juntas. É nóis. Tcharam. Eu não sei o que eu vou falar. Tcharam. Tcharam.